Hoje me disseram que cê beija bem, eu sei, ontem à noite eu que te beijei. Falaram bem do cheiro do seu corpo, conheço, esse perfume foi eu quem te dei. E nem precisa me explicar nada, melhor não me estragar a madrugada, você já sabe onde tá pisando, o nosso tempo tá quase acabando. Em meia hora o sol vai nascer, eu tô querendo o melhor de você. Da porta pra fora, ou que importa se a gente é amante ou amigo, o que vale é que aqui na cama, sua melhor versão tá deitada.